Você já teve ou conhece alguém que teve aqueles pintinhos coloridos que eram vendidos na feira? Chega mais, bora falar sobre ele. Então, foca nisso aqui, porque hoje você vai aprender um pouco de biologia. Primeira coisa, eu sei que é meio óbvio, mas é bom deixar claro, porque algumas pessoas não sabem. Os pintinhos não nasciam coloridos, tá? Eles eram tingidos. Não existe pintinhos dessa cor. Basicamente, esses pintinhos machos eram descartados de granjas, porque eles não serviam muito, só as fêmeas que dão ovos. Então, eles eram descartados. E para não perder o valor, eles eram vendidos. E para ficar de forma mais atrativa para as crianças, eles eram pintados. Existem duas formas de tingimento. A primeira delas é quando a coloração é injetada no ovo, no 18º dia de incubação. E o mais comum, que acontece muito no Brasil, ou acontecia, que faz um tempo que eu não vejo esses pintinhos sendo vendidos, eles eram tingidos com corante mesmo, corante de comida. Lembrar que nem sempre é utilizado corante de comida, tá? E em alguns casos, para baratear ainda mais, era utilizado corante de tinta, corantes para tingir roupa, qualquer corante que deixe o animal colorido. Ambas as técnicas, tanto injetar no ovo, quanto tingir manualmente, fazem mal o animal. Até porque eles podem e vão apresentar problemas de pele e problemas respiratórios. Não quero dar uma de Luísa Mel dos pintinhos, porém, vocês podem tirar suas próprias conclusões nos vídeos, porque isso aqui não é legal, isso aqui é maus tratos, inclusive é crime.